Fala jovem gafanhotos, como vocês estão meus lindos? Tudo bem com vocês, seus lindão? É nóis gafanhotos! Mano, vocês devem me estar perguntando aí pra quem não viu, por que que eu tô com a sobrancelha assim? Se você não sabe o que aconteceu com a minha vida, vai lá e corre no último vídeo aí que vocês vão ver tudo sobre o que aconteceu com a minha sobrancelha. Só que tá tudo bem, tudo beleza, hoje é o dia de eu dar o troco na Mayla e eu tenho certeza que ela vai cagar, porque independente se é vídeo, se é troca, qualquer coisa, quando se trata desse tipo de assunto, ela fica com cagaço da nada. Então antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, se você é novo, ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like aqui, porque é fundamental pra ajudar a gente. Tem nossas redes sociais, se você quer falar com a gente, tem nosso Instagram, arroba canalha casal, e nosso Facebook, também a nossa página, tudo no link da descrição. A minha irmã Lorena Paiva vai ser cobaia, então também deixa aqui as redes sociais dela. Tá aqui na descrição o Instagram dela e o Facebook, pode seguir ela lá que ela vai responder geral também, fechou? Gafanhotos do meu coração, vou explicar como vai ser o vídeo pra vocês aqui. A Mayla saiu com a Lorena, como eu disse, a Lorena já sabe do que vai se tratar. Eu estou armando, eu estou armando pra fazer aqui uma troca com a Mayla como se fosse uma obra de macumbaria. Não tem nada contra quem curte essa religião, tá ok, mas independente a Mayla não gosta, então eu achei que é uma forma muito top de eu trolar ela. A Lorena já sabe, então na hora que a Lorena chegar, a Lorena vai fingir que está passando mal e automaticamente ela vai se possuir. Então isso vai fazer a Mayla acreditar muito mais no que vai estar acontecendo na hora. Fechou, Gafanhotos? Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês o cenário, como está ficando o lugar que eu montei aqui pra fazer o vídeo. Mano, está muito top, se liga só como é que está ficando. Vamos lá, então eu já vou mostrar pra vocês como vai ficar, vou esconder a câmera e já vamos pro vídeo sem mais delongas porque a Lorena ficou de me mandar uma mensagem assim que estivesse chegando em casa, fechou que eu fui outro? Então só vamos, é nóis! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a marca Bela Isa Moda Íntima, que me mandou um super presente. Olha meninas, que coisa mais linda! Muito obrigada, Bela Isa Moda Íntima, pelos presentes. Umas calcinhas maravilhosas, eu ganhei umas 30, 40 calcinhas que eles me mandaram. O link de todas as redes sociais deles estão aqui embaixo no primeiro link da descrição pra você que quer adquirir as calcinhas da Bela Isa Moda Íntima. Vamos lá, confere, segue eles. Dizem que foi pelo Casal Canária, que vocês vão ganhar um super desconto. E muito obrigada, se vocês quiserem me mandar mais, pode mandar mais, muito mais, muito mais, porque eu estou aceitando. Muito obrigada! Gafanhotos do meu coração, se liga, tem uma vela verde que eu pintei com guache porque não tinha vela colorida. Eu não sei por que diabos eu coloquei ali umas frutas, pimenta, umas garrafas de cristal porque eu achei no depósito, limão, não sei por que, também não me pergunta. Vela, por algum motivo que ela apagou, não sei qual, já estou ficando com medo eu mesmo. Ai, me dei corria! Então, o cenário ficou mais ou menos assim, a hora que a Maia chegar ela vai me ver numa capa preta, sentado no meio, muito louco, e eu vou achar aqui um lugar pra camuflar, não sei se eu vou colocar na cortina do corredor, e eu vou colocar a GoPro aqui pra esconder e vamos ver no que vai dar. Então, vamos lá, Gafanhotos, já deixa o like, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa o like, fechou? É isso aí, mano. Mano, até eu já estou com medo, sangue de Jesus. Vamos pro vídeo. Vai, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Que porra é essa, moleque? Eu já falei pra você que eu não gosto desse tipo de vídeo. É graça, Lu! Não, tá! Não, tá! Não, tá! Não, tá! Dá-me, 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 vai me ver! Credo, menino! Marmo! Banana faz mal crescer! Marmo! Ah! Eu já falei pra você que eu não gosto desse tipo de conteúdo. Quantas vezes eu já falei que eu não gosto dessas coisas na minha casa? Vai, sai! Uh! Maculele, é lei da valentia. Maculele, é lei da valentia. Maculele, dá-me, vai me ver! Cocoria pra quem é se morrer. É, me pare, me dá, me vai me ver! É, me pare, me dá, me vai me ver! Maculele, é lei da valentia. Para! Não, amor! Você não pode parar com essas portaritas. Não! Eu vi um menino que pegou isso aí e ficou prendendo de casa e não saia mais, tá? É. Tá entendido, Marmo! Para de graça! Não, amor! Não, amor! Demi, dá-lhe, dá-lhe, vai me ver! Lô! Demi, dá-lhe, dá-lhe, vai me ver! Não, amor! Não, amor! Você já composta essas coisas! Demi, dá-lhe, vai me, vai me ver! Bananala, vai me, pê, pê, pê! Lô! Lô! Agora a cação canária cresce, né? Aí vem de nome de Jesus! Agora a casal canária cresce! Casal canária pega um milhão! Ele, me pare, dá-me, vai me ver! Mar, não pode parar! Eu não gosto desse tipo de coisa! Já falei pra você! Já tá sem graça! A Lorena, para! Lô! O nome dela é a Lorena, mais! O rei da valentia! Papai, abenço! A colele é o rei da valentia! Temi, dá-lhe, dá-lhe, vai me ver! Pra quem é de boa noite! Bom dia! Pra quem é de bom dia! O rei da valentia! Eu já falei pra você! Eu já falei! Não pode parar! Não tem a sua fala! E aí E aí E aí E aí E aí O que? Amor, amor, cara, amor, cara. Amor, amor, amor. Querida, me dá, me dá, me dá, me dá. Você tá bem? Amor, você tá bem? Amor, Lorena? Amor, cara, amor. Amor, eu tô ficando com medo, de verdade, para. Tchau, tchau! Aathem! 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 Porque a gente já tá estimada em topos de quanto a gente pode gostar de quando infiltrar um partido onde é a casa. Pera, eu tô tentando se roscar aqui Pera Dá oi aqui, Fubidio Dá oi aqui, Gapanhota Gapanhota, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like Se inscreva no canal Por que no começo não acreditou muito? Que horas que você botou fé? Comecei a retardar Aí você falou assim, ué, o que tá acontecendo? Até ela coisou Deixa o like, eu quero meta de 15 mil likes Que eu sei que vocês podem, já segue a Lorena Paiva, né Lorena? Segue eu no Insta, posso falar mesmo? Pode É arrobaLorenaPaiva2000 e no Facebook é Lorena Paiva Cortei, não saiu nada do seu áudio Não? Não ArrobaLorenaPaiva2000 Cortei de novo Que cara mais engraçado Ai, tá Ai, bate aqui, não estrolou Tá tudo aqui, ó, olha aqui, ela tá falando, tá aparecendo aqui, ó O Instagram dela Meu Face Face aqui, ó Pode mandar mensagem que eu vou responder Bate aqui, então Ai, foi trollada lá o jeitinho dela Você acreditou só quando, Má? Olha essa idiota, retarda aí Começou a dar que a cabeça Você achou que eu tinha possuído ela? Ah, eu tô morrendo Deixa o like, campanhou Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode ir embora Que essa piada aqui é muito ruim Puta que pariu Agora eu tô falando Eu ia tá arreprendido No nome de Jesus Eu ia tá arrependido